Meu abraço, minha saudação a você que me acompanha a partir de hoje aqui dentro do programa Com a Mãe Aparecida. Todas as semanas nós nos encontraremos neste novo quadro respondendo dúvidas sobre a oração. Queremos aprender a rezar mais e a rezar melhor. Estaremos juntos. Isso para que possamos fortalecer a nossa vida espiritual e fortalecendo a nossa vida espiritual, estaremos melhorando o nosso viver. Então não perca, a partir desta semana, um novo quadro aqui no programa Com a Mãe Aparecida. E hoje nós vamos falar um pouquinho para você sobre qual o lugar da oração na vida do cristão. A oração é parte integrante da vida cristã. Tanto assim que se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 44, vai falar da fundamentação da vida cristã com sua expressão na vida de comunidade. Dizia assim, os cristãos eles se reuniam ao redor dos apóstolos para a oração. Então nós temos três níveis de oração. Nós podemos rezar individualmente, nós podemos rezar em família, podemos rezar em comunidade. A oração sustenta a nossa vida cristã, a oração sustenta a nossa vida de família, a oração sustenta a nossa vida de comunidade. Ou seja, nós enquanto cristãos, nós enquanto católicos, precisamos ser, acima de tudo, pessoas dadas à oração. Pessoas que amam orar. Orar através de fórmulas já escritas, mas principalmente orar através da nossa própria fé. Sabe por quê? Porque é que nem a planta que precisa da água. Sem água, nenhum ser vivo consegue sobreviver. Assim também é para nós cristãos. Sem a vida de oração, nós não conseguimos sobreviver. E nós vamos mirrando, mirrando, mirrando. E a nossa vida espiritual vai assim, diminuindo diante de Deus e diante dos cristãos que formam conosco a comunidade. Por isso, aprendamos a rezar sempre. Aprendamos a rezar cada vez mais, com mais profundidade. Porque, assim como nós precisamos doar para viver, na vida de fé, nós precisamos também da oração para podermos nos relacionar com Deus e nos relacionarmos com os nossos irmãos. Espero que essa minha participação, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha ajudado a perceber o valor da oração, crescendo um pouquinho mais na vida de fé. E na próxima semana nós estaremos juntos aqui mais uma vez.